O bordo deixa descer, hein? Olha só como tá alongado aqui, cara. Cê tá doido, amigão. Colando ponteiro no jacarezão. Meia bruta, hein? Vai brincando com o jacarezão. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Cê filma e fala logo. Salve, galera. Beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com esse scan aqui 110 das antigas, né? Olha só que top, hein? Aqui no tal do bitrenzinho, sete eixos. Aqui eu dou valor e acho massa, amigão. Cê tá doido. Aqui é a raiz, hein? Na verdade, 110 aqui só tá com a carcaça, né? Tudo interior delicado e tudo mais. Tudo modificado. Então viagem vai ser pressão, hein? Bora tá fazendo aí hoje um carregamento bem bruto de cimento, né? Aqui no mapinha Sul-Paraná. Saindo aqui de Santa Felicidade. E daqui, bora passar lá em Almirante e Tamandaré. E tá descarregando aqui nessa fazenda. Cê liga só, galera. Vai ser uma viagem aí bruta hoje, hein? Espero aí que vocês curtam a viagem com o Jacarezão, né? Faz tempo que eu não faço aí vídeo com ele. E muitos de vocês estavam pedindo bastante, né? Que eu trouxesse mais vídeos com o Jacarezão. Só que dessa vez estamos com 110, né? Sempre gravo aí com 111. Vamos estar nos vazios por enquanto, né? Bora erguer aqui o eixinho aqui do bruto. Olha só o interior dele, cara. Que bacana. Créditos aí, né? De quem desenvolveu. Se liga só. Manetão do bruto aqui puxado. Aí eu dou valor, hein, galerinha. E é isso aí. Simbora, amigão. Partir e carregar o travesseiro do presidiário, hein? Tem marcha de acordo, hein, amigão. Tá passando marcha toda vida. Pensa na empresa bacana aqui também, né, cara? Aqui no mapinha. Show demais. Partiu o carregamento, hein. Simbora. Bora carregar o Lacoste, amigão. Olha só que show, cara. Top demais. Vamos que vamos, hein, galerinha. Bora arrochar aqui o Jacarezão na pressão. Bora arrochar aqui o Jacarezão na pressão. Só tá curto demais, né, olha só. Acelerando ele todo aqui na última marcha. Parece que não passa de 80, hein. Passando na oficina depois, alongar essa marcha dele, cara. Esse trono é bebê demais, né? Tem que jogar na banguela, amigão. Parece que vai explodir, se liga. Chegando aqui já na empresa, galerinha. Logo ali na frente, né. Bem perto do trevinho. Só entrar ali e esperar o carregamento e já era, hein. Logo menos botar aquela pressão carregada. Ah, uau, 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 uau. Tá muito reduzido. Vai ter que esperar agora. Tá tudo pronto aqui pro carregamento, né? Só um coral mesmo ficando aguardo. Logo menos aí sair carregado aí de buiando macho, hein? Tchau. Vai ser uma carguinha bruta aqui de acordo, hein? Até que vão chegar em outro caminhão, né? É isso aí. Bora esperar o carregamento. Simbora. Prontinho, galerinha. Voltei agora carregado, né? Olha só que carguinha bruta, cara. Aqui tá marcando que são apenas 37 toneladas, né? Só que se fosse o peso real aí dessa quantidade de cimento aqui, cara, seriam umas 90 toneladas ou mais. Olha só a altura. Não usa colocar cimento dessa altura, né? Só metade disso. Mas tá valendo. Simbora, amigão. A carregão aqui é bruta, né? Vai arrastar de boa. No total aqui vai sendo 177 km, né? Até lá a fazenda. Fazenda Serro Azul. Como eu disse ali, né? Olha só. Um pouquinho pra frente ali de almirante. Esse trecho aqui é muito bacana, né? Trecho de estrada simples. Foi onde eu saí lá com o boiadeiro. Trechinho bem top, hein? E é isso aí. Vamos que vamos, galerinha. Simbora. Agora são aí 7h16 da noite, né? Logo menos vai escurecer. Mas bora rodar aí a noite mesmo, hein? Por que que não quer pegar? Será, amigão? Agora foi, hein? Simbora. Simbora. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quase é outra história A CIDADE NO BRASIL 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 O cenário aqui tá top demais Esse mapinho aqui, hein Esse asfalto também muito show, né Agora pesou um pouquinho, hein Papo, botou tudo, se liga Bora pra câmera 1, amigão Que doideira, cara Olha só esse cenário, que show Chega aqui na oficina, né Aqui é um mirante, se eu não me engano É isso mesmo, hein, galerinha Bora passar aqui no postinho Pá, entrei meio quente ainda Pá, entrei meio quente Só falta achar a oficina, né Cadê ela, será Tá lá dentro pelo jeito, né Bora entrar ali engatado mesmo, hein, galera Prontinho Bora trocar aqui essa caixa, hein Vou colocar aqui uma caixa mais alongada, né Essa aqui eu acho que é boa, hein, galera Bora nela mesmo Mudar também aqui a posição, né Colocar da Scania Scania 12 marchas Bora Bora Agora vai Prontinho Vamos lá Boa Boa Pá, vai tombar daqui a pouco Combustível tá de boa por enquanto, né? Podemos aí seguir viagem Pá, vai tombar daqui a pouco Pá, vai tombar daqui a pouco Agora vai, hein, galerinha Simbora Faltando aí 100km Faltando aí, no caso, 100km Grandinho logo ali Pá, vai tombar daqui a pouco Trechinho aqui até na fazenda é show demais, hein Trechinho aqui ficou cabuloso Pessoal, custa caber o caminhão Tchau, 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 Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vai brincar com o jacarézão. Vamos lá. 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 Aqui é apenas 10km, só chegar ali e descer o cimento e já era, hein? Chegando, chegando. Só tem a opção aqui de 20 de experiência, né? Vamos embora. Vamos lá. Bem que poderia ser de frente, né, cara? Pra ajudar, ainda mais nesse breu, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu ter um fretezinho bom, né, cara? Se for por olhar. Só confirmar aqui agora e pegar nosso conjunto vazio, né? Saí em busca de um fretezinho novo agora com o jacarezão. E seria que eu só nobrei o quê da fazenda, cara? Certo, tá doido? Aqui não é fraco não, né? E é isso aí. Vamos que vamos, galerinha. Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham curtido o videozinho de hoje, né? Se vocês curtiram aí, deixa aquele joinha. Não esquecer de fortalecer com o like de vocês, que é sempre importante pro canal, né? Deixa aí também nos comentários o que vocês querem pros próximos vídeos. O que eu devia estar fazendo que seria interessante, trazendo aí pra vocês. E é isso aí, galera. Tamo junto, hein? E até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraço.